Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like em menos de 10 segundos, a série de Boruto não vai continuar, galerinha Então se você gosta da série, você tem que deixar o like em menos de 10 segundos Vai, contando a partir de agora, vai, deixa, 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 deixa Vai, galerinha, vai, galerinha, corre, 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 se não se ele vai acabar, se não se ele vai acabar, se não se ele vai acabar Uuuuh, você deixou o like, né, você conseguiu deixar o like em menos de 10 segundos, né Então, galerinha, comenta aqui embaixo, eu consegui deixar o like, Wolf Porque aí eu vou tá respondendo você e deixando o like no seu comentário, beleza Então é isso aí, arrebenta o botão de gostei, manda pro seu amigo e se inscreve no canal, beleza, galera Lembrando, nós tivemos dois vídeos no canal hoje, então confira aí que os vídeos ficaram muito legais, beleza Então é isso aí, agora fica com o vídeo, é nóis Esses olhos Eles tão exigindo muito chakra, meu Meu chakra tá cada vez Tá cada vez Ficando mais fraco Eu não sei o que vai ser de mim Eu preciso Controlar isso Eu preciso aprender a controlar esses dois olhos Senão, esse vai ser o meu fim Eu não posso deixar que esse seja o meu fim Eu não posso, não posso, não posso Eu preciso Controlar isso O meu chakra tá quase zero O que que eu faço? Oso meu, seu idiota Hã? Kurama? É você? Não, não, não E como que você tá falando comigo? Eu, eu só tenho o chakra da jube dentro de mim Você sabe que a jube é formada pelas, todas as bestas de caulas, né? É verdade Então você pode me emprestar seu chakra também Eu posso, só que você vai ter que resolver isso logo Porque senão O meu chakra também acaba Tá bom Tá bom Então me empresta o seu chakra, Kurama Por favor Por favor Pode pegar Por que que a Kurama Me emprestou o chakra dela? E... E a jube não? Bom... Digamos que ela tem um propósito maior pra você, Boruto Cuidado Descubra logo Como tirar esses olhos de você Eu estarei aqui Cuidando de você Eu e as outras bestas Queremos você bem Cuidado, Boruto Não se esgote tanto Tá bom Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, Kurama Muito obrigado Por culpa de você Eu tô vivo ainda Eu tô bem Muito obrigado, Kurama Muito obrigado Eu nem sei como te agradecer E o chakra da Kurama é incrível Meu Deus do céu Nossa senhora Eu tô... Eu me sinto bem agora Eu me sinto bem Eu me sinto confiante Só preciso voltar O meu chakra normal, tá? Mas agora eu preciso achar Tio Sasuke Ele falou que ia ver alguma coisa Que ia resolver alguma coisa Será que ele já foi? Porque... Eu não tô encontrando ele em nenhum lugar por aqui É, ele deve ter ido já Tio Sasuke Tio Sasuke É... Pelo visto ele já foi, né? Tio Sasuke Hã? 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 Pera Ou eu tô vendo alguma coisa Ou ali embaixo Da Sarada E o cara da Ambu Pera É a Sarada E ela tá junto Com o cara da Ambu O que que eles estão fazendo? O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo com ele ali? O que que eles estão fazendo juntos? Juntos Eu achei Que a Sarada queria ir atrás Do caminho dela e tudo mais E por que que ela tá junto com esse cara? Esse cara que fez isso comigo O que que eles estão fazendo juntos? Juntos Eu tô sonhando Eu tô sonhando Eu tô sonhando Porque não é possível isso Não é possível Deixa eu ver Não Ai, não Isso é verdade Isso é verdade Eu tô sentindo Essas bolas de fogo em mim Eu tô sentindo isso em mim Isso é Isso é verdade Então O que que ela tá fazendo junto com esse cara? O que que ela tá fazendo junto com ele? O que você tá fazendo junto com a Sarada? Mais uma que caiu Como vocês são bestas, né Boruto? Ai, ai Como é fácil manipular Como é fácil manipular essas pessoas nessa sua vila fraca Você tá usando a Sarada Da mesma forma que você usou a mim Contra o meu filho Seu maldito Eu vou acabar com você Até parece que você vai conseguir Até parece Até parece Até parece Boruto Você não devia ter me demitido Eu vou acabar com a sua vida Com tudo que você tem Eu já falei A pior coisa que você fez Foi ter me demitido Fica quieto Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Sarada Sou eu, Boruto Sou eu O seu marido O seu ex-marido Sou eu Você não me reconhece Ela não lembra de você, Boruto Ela não lembra de você Seu maldito Como você ousa Como você ousa Fazer uma coisa dessa com ela Será que Será que eu derrotei ele? Será? Bom Eu não sinto mais Eu não sinto mais Eu tinha a cara dele aqui Tá Sarada 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 Por favor Conversa comigo Por favor Conversa comigo Isso Olha pra mim Sarada Olha nos meus olhos E por favor Fala que você não lembra de nada Tudo que a gente viveu A gente tem quatro filhos Quatro filhos Olha a nossa história Começando lá no colégio Na escola ninja A gente não se gostava Eu lembro Quando você até despertou O seu sharingan Por culpa do Tio Sasuke Você não lembra de nada Disso Nada da nossa história Você lembra? Não Não Sarada Eu só queria que você lembrasse Eu só queria isso Que você lembrasse Dos nossos momentos De tudo Mas tudo bem Tudo bem Eu não posso forçar uma coisa Eu não posso forçar Você meio que Lembrar de tudo isso Eu não posso forçar nada Mas tudo bem Eu vou embora então Eu espero então Que um dia Você se lembre de tudo Que a gente passou De tudo que a gente viveu Tá bom? E não deixe de levar por um simples Ganjutsu desse cara Eu espero De verdade Que você Que você se lembre De quem era eu Não Não Isso não pode estar acontecendo Comigo Isso não pode estar acontecendo Comigo Isso não pode Isso não pode ser verdade Isso não pode ser verdade Como isso aconteceu Como isso aconteceu Como isso foi acontecer Como isso foi acontecer Como isso foi acontecer Como 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 uma coisa dessa Foi acontecer Como isso foi acontecer Como, 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 como Eu não aceito Eu não aceito isso Eu não aceito isso Eu não aceito isso Isso não pode estar acontecendo na minha vida Isso não pode estar acontecendo Na minha vida, não pode Não pode, não pode, não pode Não pode Do nada elas esquecem dos nossos filhos De tudo que a gente viveu De tudo, de tudo E agora, aquele cara Não pode estar acontecendo isso Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode Não pode, isso não é verdade Isso não é verdade Isso não é verdade Não é, não é, não é É coisa da minha cabeça Coisa da minha cabeça, isso não pode estar acontecendo Calma Eu preciso me concentrar Eu não posso Perder a cabeça agora Eu sei que é difícil Eu sei que é muito difícil Só que eu não posso Perder a cabeça agora Eu preciso me concentrar Eu preciso voltar A ser o Boruto que eu era antes Eu preciso de toda a concentração possível Agora Eu preciso de toda a concentração possível agora Ele fez isso comigo Ele fez com o Saruto E qual a próxima pessoa que ele vai fazer? O tio Sasuke? Meu pai? Eu sei que isso é complicado Mas é a realidade Eu preciso me concentrar Eu preciso me concentrar E focar em derrotar esse cara E derrotar o Zetsu Porque senão vai ficar sempre na mesma coisa Sempre na mesma coisa Ele sempre vai conseguir ganhar da gente Eu preciso me concentrar Eu preciso me concentrar E voltar a ser o Boruto que eu era antes Eu vou derrotar esse cara Eu vou derrotar esse cara Nem que seja a última coisa que eu faça Tá perto da cabeça já, Boruto? Tá perto da cabeça Olha o que você fez em volta da vila Eu vou acabar com você, cara Eu vou acabar com você Ou então eu não me chamo Boruto Uzumaki Tá me ouvindo? Eu vou acabar com você Você não vai sair Você não vai sair leso dessa Pode ficar tranquilo Que eu vou atrás de você Com toda a minha força